Eu sou a Sônia Guajajara, do território indígena Araribóia, e hoje eu gravo esse vídeo com profunda tristeza e também muita revolta pelo assassinato do Paulo Paulino Guajajara no dia 1º de novembro, que foi morto por defender o território, que foi morto por defender as nossas matas, nossas caças, nossas águas, mas um guardião se foi. Já foram vários do povo Guajajara que morreu por lutar contra essa exploração ilegal no nosso território, essa exploração de madeira, mas isso não pode continuar assim. É hora de dar um basta nessa situação. Nós estamos na Europa exatamente para denunciar esse tipo de ameaça, de violência, de assassinatos que vem ocorrendo de forma muito crescente em todo o Brasil. em todos os territórios. Nosso povo está ameaçado, está morrendo, está sendo criminalizado, e hoje todo mundo que defende o território está nessa mira, na mira da ganância, do poder econômico, onde se preocupam apenas em gerar lucros. Enquanto nós pensamos na nossa identidade, no nosso modo de vida, e nós estamos aqui na Europa, dando visibilidade, denunciando todos esses retrocessos retirados de direita e essa violência que se instala em nosso país. Nós seguimos firmes, fortalecendo uns aos outros, umas às outras, nós não vamos permitir que nosso povo siga morrendo por lutar pela vida de todo mundo. E nós contamos com o apoio de todas as pessoas que lutam por justiça, que lutam para que essa violência acabe. Muitos já se foram, muitos, e clamam por justiça. E nós estamos aqui para juntar junto com esses que acreditam que pode melhorar, que a qualidade de vida do nosso povo pode sim ser uma possibilidade. E se depender de nós, o futuro das próximas gerações está garantido. Nós vamos seguir lutando.